Agora a gente muda de assunto porque encerra no dia 15 de julho o prazo para que os estudantes entreguem o certificado de conclusão do ensino médio para ingressar aí no ensino superior. A pandemia mudou a vida de milhões de brasileiros, sobretudo a dos estudantes que enfrentam diversos desafios para manter os estudos. Principalmente os alunos do terceiro ano que dependem de um certificado de conclusão do ensino médio para entrar nas universidades públicas através do SISU, já que eles não tiveram aula durante o ano de 2020. Muitos temem não poder concluir a matrícula na universidade. Tentei sim me matricular no curso de bacharelado em ciências e tecnologias na UFBA. Acessei o sistema de novo para ver se estava tudo ok e tinha lá uma mensagem dizendo que meu certificado provisório foi negado. Alguns alunos que entram no sistema informatizado da UFBA para matrícula ficam se perguntando se a matrícula deles foi recusada. Não, não foi recusada. A vaga deles está reservada e aguardando até o dia 15 de julho para eles postarem esse documento que falta. Para garantir o acesso dos estudantes que se encontram nessa situação, a Secretaria de Educação do Estado, em conjunto com a UFBA e o IFBA, decidiu usar a nota do Enem para certificar todos os estudantes para que eles possam ingressar no nível superior. Eles vão fazer a certificação tanto dos alunos da rede como dos alunos de fora da rede, desde que eles tenham feito o Enem, tirado a nota mínima, não tenham zerado a redação e tenham passado no SISU. O que deixa os estudantes apreensivos é o prazo para a entrega dos documentos que termina em julho. Muito correu contra o tempo, porque já tinham abertas inscrições para a pré-matrícula e ainda não tinha, mas enfim, a gente conseguiu no final das contas, o Instituto foi bem atencioso com a demanda dos estudantes para que não fossem prejudicados e não aumentasse ainda mais a evasão escolar. A gente se mobilizou e a gente conseguiu com que o IFBA emitisse uma declaração de conclusão das componentes curriculares do Ensino Médio para a gente fazer a pré-matrícula. Na Bahia, cerca de 15 mil estudantes estão nessa situação. Todos foram aprovados pelo SISU e aguardam ansiosos a conclusão da matrícula. O estudante que obtém êxito no aproveitamento de estudos, sim, ele terá sua vaga garantida. Obrigado. Obrigado.